Como que é colocado a corda? Ela vem por baixo, aqui é onde vai ser puxado, né? Ela vem por baixo, passa nessa roldana aqui, vem no final de curso, passa por aqui, desce. Essa corda aqui, ela fica parada, ela vai lá na roldana, lá embaixo, da esquerda pra direita, sobe em cima e amarrada aqui. Tem que ficar bem amarrado pra não ter o perigo de desamarrar, senão pode acontecer um acidente. Então, a hora que puxa a corda, a corda que vai movimentar é essa da roldana. A outra fica parada, a outra só vem acompanhando, beleza?